Só sua família aqui, Zanavara, aquele speaker, aquela escrocância, pra aquela reação, tamo aí com o CJ na casa, poucas ideias, eu fiz uma enquete lá na aba comunidade, pra quem não tá ligado, vai lá e vota, ela tá meio mais ou menos, então eu tô meio na dúvida de trazer, mano, já tem um tempo, tá ligado, já tem, porra, sete dias que saiu esse álbum e, porra, vocês tão meio na indecisão, tem hora que não, tem hora que sim, então eu decidi lançar isso aqui, pra ver se vocês saem do desempate, lá, tá ligado, vai lá na aba comunidade, se você quiser que eu faça o álbum inteiro, se não, deixar quieto, a Holanda tem quieto lá também, vamos que vamos, porra, se der, mandando isso pra ele, tá ligado, deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, não tá mais, esqueci, esqueci, ah, esqueci, não tá, tá na descrição, tá ligado, é, saiu incensível, tá na pista, família, link na descrição, primeiro link aí, tá ligado, acessem todas as plataformas digitais, nas melhores, principalmente, e, vamos ficar no canal 2 também, que saiu que eu esqueci, de falar, ah, fiquei sem internet, na real, ontem, noite inteira, tá, de tarde até meia-noite, de meia-noite, até de uma madrugada, eu tive internet, quando eu tava dormindo, porra, que delícia, aí quando eu acordo, eu fiquei sem de manhã, então me fudeu todo o meu cronograma, então tá meio atrasado de sair, vai pra ter saído ontem, saiu um vídeo aleatório hoje, ou ontem, também não sei que dia que tá saindo esse vídeo, mas, vambora, isso é que importa, tá rolando a enquete lá, se você quiser, e acesse o meu canal 2, saiu música nova, plataforma digital, R15 também, tá aí, toda a plataforma digital, música nova também, e vambora, pro CJ e o VUFK, duas mulheres, duas, duas mulheres, duas, duas, mas, são dois caras, né, então, let's go, let's get up, nem fala, informão, eu tô até bravo, hein, vou fumar uma cigarrinha aqui, eu tô dando respeito, eu não sei quem eu escolho, se eu como uma, lembro do beijo da outra, eu tô na dúvida, eu assumo minhas respostas, nunca fui certo, mas eu sempre fui sincera, qual que vai ser agora, ela me usa e joga fora, uma senta, outra rebola, tá difícil escolher, traição não, caralho, velho, a minha lógica, a minha lógica é legal, eu sei se eu tô errado, mas eu me sinto culpado, eu não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer, me ligar na madrugada, eu tô com outra, da minha cota, eu preciso correr, sempre tem piranha pra não comer, eu não sei quem eu escolho, se eu como uma, lembro do beijo da outra, eu tô na rua, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu sou santo, mas eu sempre fui sincera, não sei se eu sou o endereço da minha casa, mas sempre que eu marco com uma outra me chama, eu não sei se eu sou o que fazer, mas só quer viver, inventando mentiras pra me ver, minha vida dupla, confesso às vezes me assusta, transo em casa, noite de dia na rua, na forte cupê, ouro rosê, no puçucardier, nós só quer viver, inventando mentiras pra você, fora é que o beijo dela é bom, e a outra sentando é sem igual, os dois juntam ali, é o casal da AirB fanball, com todo o respeito, não é isso, se solta, deixa eu te sentir, se joga, se solta, se joga, se solta, deixa eu te sentir, se joga, se joga, Duas mulheres eu não sei quem eu escolho, se eu como uma lembro do beijudar, eu tô na duvida, eu assumo minhas respostas, nunca fui santo, mas eu sempre fui sincero, Duas mulheres eu não sei quem eu escolho, se eu como uma lembro do beijudar, eu tô na duvida, eu assumo minhas respostas, Nunca fui santo, mas eu sempre fui sincero, peraí que tem uma, pausa, pausa, pausa aqui, pausa aqui, peraí, tem uma, um finalzinho aqui, esse coro aqui tem feminino aqui, ou ele fez, ou foi ele, não sei esse coro final aqui, mas a vibe tá da hora, mano, tá ligado? Vibezinho R&B, daquele pick mesmo, a proposta é essa, foi bem executada, a mix, porra, eu nem entendo que falar de mixagem, masterização desse bagulho, tá ligado? Não entendo que ser, o bagulho é que, o vulgo FK, ele, porra, casa bem, porque ele também faz essa vibe, tá ligado? Então, tipo, a música não, ela fica no mesmo nível, ela não cai, não perde, e o beatzinho também, no pé do luto, ele tá que me ligar, hein? É, é a nossa imagem, é o rap. Poucas ideias, família, o momento que vocês acharam, o momento que vocês querem que eu traga na próxima vez, e vai lá, e se vocês quiserem que eu traga o álbum completinho, vocês botam lá na enquete lá que tá rolando, tem uma enquete lá, procura lá que tem a enquete, já tem umas 2 semanas que eu fiz, se não, vai ser só esse vídeo mesmo, aí vocês que sabem, se inscreve tudo. Valeu, Deus abençoe a Benchmarsha, tamo junto, que nunca desiste os seus sonhos, tá ligado? É difícil mesmo o bagulho, mas não vai chegar, se você não existir, né? Mas, de resto, eu também sou a Benchmarsha, deu a água, é importante, valeu família, se inscreve, dá um check lá no link com drop, link que tá na descrição, todas as informações digitais, primeiro no canal 2 também, que eu tô precisando bater a mentinha lá, verdade? Tá música toda semana, tem uma música nova lá, que com certeza você vai curtir, feita pra tu, parceiro, com certeza, vai se desquitar, dá um check lá na verdade, deve aparecer no card final por aqui, mas, ele tá na descrição. Tamo junto, até a próxima, yes sir, e vamos que bora.